Pode parar Até parece que eu não gosto de compromisso Mulher que tem o seu seguro e porque tá difícil A gente quando gosta me quer cuidar Mas você mulher só pensa em jogar Briga, termina, liga, depois quer voltar No seu jogo do amor Eu não sei jogar Pode parar, parar com esse jogo Enquanto você viu que eu já tô passando o rodo Tá feio pra você tentar me provocar Ficar beboa chorando, me pedindo pra voltar Amar pra quê? Casar, tô fora Se o meu tem abuso, beija, beija toda hora Amar pra quê? Casar, tô fora Se o meu tem abuso, beija, beija toda hora Você já pode parar, hein? Até parece que eu não gosto de compromisso Mulher que tem o seu seguro e porque tá difícil A gente quando gosta me quer cuidar Mas você mulher só pensa em jogar Briga, termina, liga, depois quer voltar No seu jogo do amor Eu não sei jogar Briga, termina, liga, depois quer voltar No seu jogo do amor Eu não sei jogar Pode parar, parar com esse jogo Enquanto você brinca eu já tô passando o rodo Tá feio pra você tentar me provocar Ficar beboa chorando, me pedindo pra voltar Pode parar, parar com esse jogo Enquanto você brinca eu já tô passando o rodo Tá feio pra você tentar me provocar Ficar beboa chorando, me pedindo pra voltar Amar pra quê? Amar pra quê? Casar, tô fora Se o meu tem abuso, beija, beija toda hora Amar pra quê? Casar, tô fora Se o meu tem abuso, beija, beija toda hora Já pode parar Já pode parar Já pode parar, parar com esse jogo Enquanto você brinca eu já tô passando o rodo Tá feio pra você tentar me provocar Ficar beboa chorando, me pedindo pra voltar